Muito bem! Oi gente, já voltamos com outra música inédita no improviso mas acho que vocês vão gostar bastante porque fala do reino dos céus vamos ver como é o reino dos céus e o que nós queremos dele? Vamos lá? O reino dos céus é o meu no par o reino dos céus é o meu no par é a minha casa onde quero estar é a minha casa onde quero estar só do Senhor me caminha para lá é o reino e o meu o seu reino e o meu também é o reino de todos que o amor e o temer porque o Senhor é quem comanda quem está salvo e quer ser salvo me salve me guarde Vem comigo, Senhor Vem comigo, Senhor Caminha, caminha comigo, Senhor Meu lugar é o reino dos céus Onde Jesus é Deus Onde Jesus é Deus Ela que mora por toda a eternidade com o Senhor Jesus creio creio o que Deus é amor Onde Deus é amor ser eterno como Deus Amém Onde Jesus é o reino dos céus 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 Believe because of the love Believe because of the love He loved me and he loved me too He loved me and he loved me too The King of Heaven He took back some prayers Yeah, the literary type has already become so sweet He did, he did, he don't know He'll hear me while I'll be sitting there now as God Amen Grab the King of Heaven Grab the King of Heaven You know I'm feeling Reino dos céus, reino dos céus É o meu lugar, o seu lugar É a minha casa Onde eu quero estar com vocês Naturalmente, reino dos céus Que venha logo Um beijo Até a próxima Compartilhem, coloquem o sininho E a gente vem de volta Obrigada Obrigada